Oi, oi! Tudo bem com vocês? Quanto tempo eu não falo isso, né? Pra começar um vídeo. Hoje é sexta e eu vou começar a gravar o nosso fim de semana aqui em Portugal. Vou mostrar tudo pra vocês. Agora eu vou levar o meu pai de volta pro trabalho, ele tá no horário de almoço e eu vou mostrando pra vocês tudo que tá rolando por aqui. Esse é o meu look de hoje, ó. Minha pantufa. O mesmo look que eu vim pra cá, no aeroporto. Quem assistiu o vídeo da nossa mudança viu que foi esse look que eu usei. Se você ainda não viu esse vídeo, por favor, né? Pode clicar aqui ou aqui, não tenho certeza. E corre lá pra assistir esse vídeo porque tá muito, muito bom. Acho que é um dos melhores vídeos que eu já gravei até hoje e eu tô muito orgulhosa dele. Tá quase, quase vai bater 10 mil visualizações. Conto com vocês. Vou pegar aqui a minha borsiquinha, com os meus documentos, né? Porque se acontecer alguma coisa, eu já tenho os meus documentos, né papi? A cara do meu pai de animação. Top! Contar aqui a minha história. Pra quem não sabe, eu tirei a minha carta de motorista lá no Brasil ainda, antes de vir. Eu tenho 18 anos, mas vou fazer 19 em junho, né pai? Né? Né? Ele só concorda, né? E eu tirei minha carta lá porque lá ia ser mais fácil tirar do que aqui. Aí eu tirei, já vim com a carta. Não tenho muitas habilidades. Ainda tô no início, mas eu fico treinando aqui, levando meu pai ali, né? Pertinho assim, pra treinar e tal. E ele tá me ensinando porque ele fala que eu tenho um pé de chumbo, que eu deixo que eu arrumou direto por causa da embreagem. Que eu ainda não tenho muita prática. Mas enfim, pra eu pegar prática eu preciso treinar. Então é isso que eu tô fazendo aqui. Chave do carro, documento. E é isso. Aê! O vlog da gata. Primeiro passo é ajustar o banco porque eu tenho 1,50. Tá nervoso? Não, não. Com medo. Com medo. Soltando devagarzinho, acelerando um pouquinho. Acelerando, se não tá acelerando direito. Não. Não. Mas foi, não morreu. Não morreu, porque... Foi sorte. Foi sorte, nem fico espiante. Aí. Aí. Já soltou o embreagem com tudo. Aí, eu soltei devagar agora. Nem tripidou. Nem porque o carro tá embalado. Ah, tá bom. Tá desviando dos buracos. Desviando e caindo dentro dos buracos. Fala aí, pai. Que eu não tenho medo de dirigir. Sou um orgulho da família. Não. Sou um orgulho. Certa. Posta aqui. Orgulho, meu Deus. Primeira. Foi, né? Agora é a hora da verdade. Olha, acelera. Acelera mais e solta menos embreagem. Tá acelerando? Solta embreagem. Vai. Vai. E isso. Viu? Viu. Tinha que passar na água. Então, que espaço que tem? Acelera mais e solta embreagem. Solta embreagem. Isso. Fafá. E nota. Nota. Nota 8. 8 tá bom. 8 tá bom. É, melhor que nada, né? 8 tá ótimo. Deus me acompanhe. Entendeu? Embreagem. É. Acelera mais e embreagem vai soltando. Agora você fica que o carro tá andando, pronto. Você já? É. Mais ou menos. E isso aí, tá vendo? Ah, tá. Tchau. Ela faz a direção dela, gata. Gente, nota. Sempre foi meu sonho gravar um vídeo assim, dirigindo. Eu acompanho muitas, muitas não, né? Algumas youtubers gringas, né? Dos Estados Unidos e tal. E lá eles a dirigem desde muito cedo. Elas são automáticos também, tem toda aquela coisa. Mas, tipo, elas gravam esse estilo de vlog, assim. Tipo, dirigindo e falando. Eu sei que a câmera não tá muito no lugar, né? Tipo, não tá na melhor. Não, quase que é um bloco em sua curva. Mas, enfim. Não tá no melhor ângulo. Não tem a melhor câmera. Não dá nem pra ver a paisagem aqui de fundo e tal. O meu carro não tem teto solar. Mas sempre foi o meu sonho. E, enfim. Vocês sabem, o YouTube é meu sonho. Isso aqui é meu sonho. Eu sempre quis dirigir. Eu sempre quis mudar de país. Então, assim. É uma loucura tá vivendo tudo isso, sabe? Só deixei o carro morrer uma vez até agora. E, assim. É aquilo que eu falei. Eu não tenho medo de dirigir. Algumas meninas me mandaram mensagem lá no Insta, né? Falando, nossa, que inspiração, assim. Eu vou ser dirigindo e tal. Acho que é muito coisa da nossa cabeça, sabe? Tudo que a gente coloca na nossa cabeça. A minha líder da igreja lá no Brasil, ela falou assim pra mim, quando eu tava tirando a carta. Ela falou, caraca, as mulheres tirando carta aqui no Brasil parece que é uma das maiores conquistas da vida. Assim, tipo, meu Deus, eu consegui, sabe? Porque, querendo ou não, ainda tem esse tabu de que, tipo, não é o lugar da mulher. Que a mulher dirige tudo errado. Enfim. Né? Não vamos entrar muito nesse quesito. Mas, parece que quando a mulher consegue tirar a carta, tipo, assim, caraca, ela conseguiu, ela fez. Ela, tipo, nossa, melhor pessoa. E, tipo, quando um homem tira a carta, tipo, nossa, demorou, né? 18 anos nas costas. É meio que uma outra pressão, assim, pros homens tirarem. Mas, enfim. Se você é mulher, você tem o sonho de dirigir assim como eu tinha. E tem dinheiro, né? Porque é muito difícil isso no Brasil. Eu sei que é uma máfia do caramba. Eu sei porque eu vi de perto, né? Lá dentro do... Enfim. Entrei no Detran pra fazer a minha prova. E eu vi como que era a máfia ali dentro. Tipo, assim, como quem paga passa rapidinho. E se você não pagou, você não passa. Tem até um negócio agora. É que, tipo, a sua carta, ela é entregue na sua casa. Se você pagou o valor normal, a sua carta demora até 30 dias pra chegar na sua casa. Mas, tipo assim, se você paga, sei lá, um X a mais por debaixo dos panos, ela chega no outro dia. Estranho, né? É o jeitinho brasileiro. Então, eu vou estacionar aqui. Ela manja muito, The Belize. Ela manja. Aí eu vou ver, tá tudo torto. Calma. Aí. Freio de mão. É sobre, é sobre. Ó, eu sempre saio e deixo a chave do carro. Não tem que ir no carro. Por que que eu faço isso, véi? Tá. Agora é a hora da minha mãe levar a minha irmã na escola. Aí quem vai levar o carro é ela, né? Porque é mais longe, pega a avenida e tudo mais. A pobre da minha irmã. Indo estudar, ó. A lancheira. A bolsa. Chegou. Chegou, velha, gata. Tchau. Tchau, beijinho. Quer perguntar mensagem, tá? Se você sai cedo. Galera, do nada eu vim pro Continente. O Continente é um supermercado aqui. E eu vim entregar meu currículo. Aí eles entregaram uma ficha pra eu preencher os meus dados e tal. Aí entreguei a ficha junto com o meu currículo. Aqui no balcão de atendimento ao cliente. Aí agora a gente tá aqui fazendo comprinhas, né? Porque o nosso cabelo tá uma palha aqui nesse país. Aí a gente resolveu comprar as marcas que a gente já conhece. Galera, fui fazer um vídeo bem blogueira passando meu cartão da Wise. Só passa assim o cartão e já vai, sabe? Eu não autorizei isso no aplicativo ainda. Aí eu fui assim, bem blogueira, filmar eu passando meu cartão. E não deu certo. Tonta! Minha mãe já ficou... Não tem nove euros no seu cartão. Eu já peguei a minha carteira pra pagar, né? Por favor, né mãe? Me ajuda aí, me ajuda aí. Mas, gente, inclusive esse cartão da Wise, ele é um cartão internacional. Tipo assim, você pode ter várias moedas dentro dessa conta no banco. E aí eu fiz esse cartão porque eu pego os meus reais lá do Brasil e converto pra cá. Ou também vice-versa, tipo, dependendo do câmbio, né? Pra fazer uns investimentos assim, comprar uns euros quando o euro estiver bom. Comprar uns reais quando também valer a pena, enfim. E se você quiser também ter esse cartão da Wise, eu tenho um cupom aqui na descrição do vídeo. Que usando esse meu cupom você consegue transferir até 3 mil reais pra qualquer outra moeda sem nenhuma taxa. Então você vai converter o seu dinheiro até 3 mil reais sem nenhuma taxa usando esse meu código. Ontem eu e minha mãe, a gente tava numa bad, assim, numa depressão. A gente ficou na cama o dia inteiro chorando. Brincadeira. Mas, enfim, aí hoje a gente acordou mais animada, né? Tanto que eu tô até gravando o vlog. Aí ela falou. Ai, eu vou me arrumar pra ir ali nos mato tirar umas fotos. Eu que não sou boba. Incentivei ela pra gente ir mesmo porque eu preciso tirar foto também. Aí, amanhã, inclusive, eu tenho um rolê pra ir que eu marquei. Eu tenho um jantar super fino num restaurante italiano. E eu tava pensando aqui na roupa que eu vou usar. E esse fim de semana que passou, a minha tia veio aqui em casa e ela me deu esse casaco aqui. Ai, gente, olha que lindo. Ele é perfeito. Aí eu vou usar esse vestido. Um vestido de gola alta aqui. Junto com esse casaco. Aí, por que eu tô falando do rolê de amanhã? Porque, coincidentemente, eu vou usar essa roupa amanhã. Porque eu vou ter outro look chique pra ir pra um restaurante italiano. A não ser um vestido longo de gola alta com um casaco marrom. Do nada, as gatas, né? Ó, olha o mundo. Vai procurar uns matinhos pra tirar foto. Ai, gente, ter mãe blogueira é tudo, tudo. Não, moça, não tem moedinha, não. Quero não, obrigada. Não tem moeda, não. A gente vai ali tirar fotos naqueles matos. Meu Deus do céu. Nossa, a foto ficou boa. Então você quer vim de agora? É, eu vou e vim depois eu volto. Nossa, que espontânea. Nossa. Meu Deus. Passando no bosque. Gente. Tô boa. Ops, esqueci do detalhe. O que faltava. Minha boa, você tá com você? Tá. Gente, o vlog de milhões das blogueiras direto da Zona Leste de São Paulo para o mundo. Paris que lute. Paris que lute. Nossa, gente, se a gente tá com esse look aqui no meio dos matos, imagina em Paris. Entendeu? Paris que lute. Galera, decidi sair pra dar um rolê antes do rolê da noite Porque, enfim, eu só fico em casa e não faço nada da minha vida Aí eu vim dar um rolê aqui no meu bairro Encontrei esse outro caminho, que se chama Travessa da Paz Não tem como nada dar errado, né? E ali, naquela rua, tava lotado de cachorro enorme Ele tava latindo pra mim como se eu fosse um carteiro, entendeu? Essa Travessa da Paz tá parecendo uma paz mesmo Não tem por que ter medo, eu tô vendo tudo Pelo menos não tá de noite Só que é tudo areia, véi Como é que pode um lugar desse, tava lotado de areia e não ser barro? Às vezes eu acho que aqui é perto da praia Mas nem é Nossa, não parece uma coab ali? Olha aquilo! Parece muito uma coab Nossa, agora eu tô me sentindo no Brasil Fui olhar no Google, né? O que que era? É uma associação de amigos O que isso significa, eu não sei Mas, tipo, tem uma quadra Aí eu vi também que tem um teatro, sei lá Deve ser tipo... Será que é tipo uma casa de cultura? Eu não sei Era aqui que eu queria vir Mas também não tem ninguém Olha aqui o estado da gata Depois de andar duas horas sem rumo Depois de se perder E tentar voltar pra casa E o Google Maps Der o caminho que não dá pra andar Que não dá pra passar E tem que sair daqui uma hora Meu corpo tá todo mole Tá tipo assim Como se eu tivesse malhado muito na academia Gente, então Eu fiz amigas aqui Encontrei na rua Encontrei na rua Gente, eu fiz amigas blogueiras, entendeu? Estou me identificando muito Ai, nossa Melhor dia Gente, a Giovanna Máscara Estamos indo dar um rolê de domingo E esse é o meu look Primason E esse é o meu look É alguma coisa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu primeiro iPhone, ó, minha filha vai me ensinar a usar o meu primeiro iPhone. Eu, né? Vamos lá, pode abrir? Pode. Pode abrir? Meu primeiro recebido pago, gente. Branquinho. Branquinho. Só tem o cabo, tá? Esse é o 11, 128 gigas. Gente, gracinha. Que coisa linda. Que coisa linda. Que coisa linda. Tchau, tchau. 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 Tchau.